Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo e hoje nós vamos falar sobre as características energéticas da célula. Bom, inicialmente, antes de falar sobre a energia na célula, nós precisamos definir o que é energia. Então, energia seria a capacidade de realizar trabalho. E o que seria o trabalho? Então, quando nós deslocamos alguma coisa, inserimos uma força e deslocamos um objeto, nós realizamos trabalho. Então, o trabalho é dado pela força versus o deslocamento. Então, quando nós deslocamos alguma coisa, inserindo essa força, nós estamos realizando o trabalho. E para realizar o trabalho, nós precisamos de energia. Muito bem, antes nós precisamos discutir a primeira lei da termodinâmica. O que essa lei nos diz? Essa lei é a lei da conservação da energia. Ela nos diz que a energia não é destruída e ela também não é construída, ela somente é transformada ou convertida de uma forma em outra. Então, nós temos vários tipos de energia e essa energia é transformada de uma forma em outra. Por isso que quando nós falamos que a célula está produzindo energia, na realidade ela não está produzindo energia. Ela está convertendo uma forma de energia em outra para realizar trabalho. Um exemplo que nós temos é, por exemplo, a usina hidrelétrica. Então, na usina hidrelétrica nós temos um reservatório de água. Esse reservatório de água tem energia potencial. Essa água, então, do reservatório, ela vai descer por um duto. Então, ela está indo aqui contra um gradiente gravitacional. Então, a energia potencial é convertida em energia cinética, que seria movimento. Essa energia cinética, ela é transferida para uma turbina. Então, vai movimentar uma turbina. E essa turbina, esse gerador, ele vai produzir energia elétrica. Então, nós estamos convertendo energia potencial do reservatório em energia cinética ao longo do duto, passando essa energia cinética para um gerador, e esse gerador vai transformar essa energia cinética em energia elétrica. Então, veja que são vários tipos de energia, e o que nós estamos fazendo é transformar uma energia em outra. Em nenhum momento ela está sendo criada ou destruída. Ela está sendo convertida num tipo em outro. No entanto, existe um problema. A cada conversão de energia e realização de trabalho, uma parte da energia, ela é perdida na forma de calor. Ou seja, eu não posso pegar toda a energia e transformar ela em 100% de trabalho. Uma parte dela vai ser perdida em forma de calor, e seria uma energia com baixa qualidade, que eu não posso realizar trabalho. Então, eu tenho a segunda lei da termodinâmica, que diz que toda transferência ou transformação de energia vai aumentar a entropia no universo, que é um sistema fechado. O que seria a entropia? A entropia seria o nível de desordem, o nível de aleatoridade do sistema. Então, quanto mais aleatório o sistema, mais casual é o sistema, maior é o nível de entropia. Então, essa segunda lei nos diz que tudo tende a máxima entropia, tudo tende a máxima desordem, a máxima casualidade no universo. Então, parte da energia, quando se transforma uma energia em outra, então, parte da energia é transformada em calor, e esse calor é liberado no ambiente, e esse calor faz com que o nível de entropia aumente. Então, nós podemos calcular a variação de entropia no sistema através da fórmula ΔS, que seria a variação da entropia, igual a ΔQ, que é a variação de calor liberada, a perda de calor para o ambiente, dividido por T, que seria a temperatura em Kelvin, que seria a temperatura absoluta. Então, o que acontece é que, em todos os processos espontâneos, a entropia sempre tende a aumentar. Então, tende a aumentar em processos espontâneos. Mas, daí vem a grande pergunta, e os seres biológicos? Nós somos altamente organizados. Como que nós conseguimos esse nível de organização, se a segunda lei da termodinâmica nos diz que tudo tende a máxima entropia, tudo tende a máxima desordem, casualidade? Então, o que acontece é que vem a grande pergunta, será que nós fugimos da segunda lei da termodinâmica? E, na realidade, não. Nós não fugimos da segunda lei da termodinâmica. O que acontece é que os seres biológicos, eles mantêm uma alta organização através de um gasto de energia, de uma conversão de energia em trabalho, e esse trabalho é utilizado para gerar essa organização complexa. Então, na realidade, o que nós estamos fazendo é gastando energia, convertendo energia em trabalho, para poder gerar esse nível de organização. Só que, quando nós fazemos isso, quando nós mantemos esse nível alto de organização, automaticamente, nós produzimos calor. E esse calor é liberado no ambiente e gera um aumento de entropia no ambiente. Então, por exemplo, aqui nós temos uma imagem que demonstra, um esqueminha que demonstra isso. Então, nós temos uma célula e essa célula possui várias moléculas, vários monômeros. O que acontece é que as nossas células constantemente estão pegando os monômeros e sintetizando em moléculas maiores, que a gente chama de macromoléculas. Então, quando nós fazemos essa organização da macromolécula, nós estamos pegando energia, convertendo um tipo de energia em trabalho, para realizar essa organização. Então, nós pegamos os monômeros, que são essas moléculas pequenininhas, juntamos essas moléculas em macromoléculas através de um gasto de energia. No entanto, isso libera calor para o ambiente. E esse calor que é liberado para o ambiente ou para o meio externo da célula, ele aumenta a energia cinética das moléculas, gerando assim um maior nível de desordem, de desorganização. Então, os sistemas biológicos, eles conseguem, nesse caso, manter o nível de organização mais elevado, aumentando a entropia do ambiente. E como que nós fazemos isso? Como que nós obtemos, então, essa energia para realizar o trabalho e manter essa complexidade que nós temos? A principal forma de obtenção de energia, no caso, transformação de energia, seria através da oxidação de compostos orgânicos. Então, nós pegamos compostos orgânicos, como, por exemplo, a glicose, os açúcares, e nós oxidamos esses compostos orgânicos em compostos mais simples, e nessa oxidação, nós pegamos a energia dessa oxidação e transformamos, convertemos num outro tipo de energia, potencial de ligação química, formando moléculas de ATP, adenosina trifosfato. E as moléculas de ATP são as moedas energéticas da nossa célula. São essas moléculas de ATP que, quando eu for, quando eu precisar de energia, quando minha célula precisar de energia, ela vai quebrar essa ligação, que é uma ligação que contém um nível potencial de energia, vai quebrar e vai liberar essa energia potencial, realizando o trabalho. E a partir desse momento, eu também estou liberando calor para o ambiente. Então, por exemplo, a respiração celular, que seria o processo em que eu consigo o maior nível de energia através da oxidação de compostos orgânicos, A respiração celular, ela pega, por exemplo, uma molécula de glicose, que é uma molécula complexa, e ela quebra essa molécula em moléculas mais simples. Então, aqui nós temos a fórmula da respiração celular. Então, a fórmula da respiração celular nos diz que uma molécula de glicose, ela vai ser oxidada, né, eu preciso de mais seis moléculas de oxigênio nesse processo, e nós vamos produzir seis moléculas de gás carbônico e seis moléculas de água. Então, vejam que eu tinha sete moléculas inicialmente, uma complexa e seis moléculas simples, e eu produzi no final da equação doze moléculas. Então, eu peguei uma molécula complexa e quebrei ela em moléculas mais simples. Então, eu estou aumentando, nesse caso, a entropia do sistema. Eu estou desorganizando o sistema, eu pego uma molécula complexa e quebro em moléculas mais simples. Então, isso gera energia para eu poder me organizar, organizar todas as reações químicas que ocorrem no organismo, no entanto, eu estou produzindo para o ambiente um maior nível de desordem. Então, aqui tem um esqueminha que demonstra isso. Então, nós temos aqui sete moléculas, e no final da respiração, nós temos como resíduo da respiração doze moléculas. Então, nós estamos aumentando a entropia do sistema. E daí vem a questão, e como que funciona, então, a respiração celular? Como que eu consigo converter a energia que eu tenho na glicose para uma energia utilizável na forma de ATP? Então, o que nós temos é que dentro da mitocôndria, a mitocôndria que faz a respiração celular, né? Então, dentro da mitocôndria, nós temos a matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial, vão ocorrer as reações de oxidação. Então, inicialmente, a glicose lá no citoplasma, ela é quebrada em piruvato, através da respiração anaeróbica, né? A fermentação, e o piruvato, ele vai entrar dentro da mitocôndria. Então, aqui nós temos um esqueminha que demonstra isso. Notem que o piruvato, ou ácidos graxos, né? Vamos comentar somente do piruvato, mas poderia ser ácidos graxos também. O piruvato vai entrar na mitocôndria. Então, a mitocondrial tem uma membrana externa e uma membrana interna, um espaço intermembranas e a matriz mitocondrial. Então, o piruvato, ele vai entrar aqui na matriz mitocondrial e ele vai ser degradado em acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele entra no ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, onde vai ocorrer um processo de oxidação dessa molécula, liberando elétrons que possuem energia. Esses elétrons, eles são capturados pelas moléculas NAD. Então, o NAD, ele captura um elétron, então o NAD mais aqui captura um elétron, ficando reduzido em NADH. E essa molécula vai levar esse elétron para uma cadeia transportadora de elétrons. Quando esse elétron passa por essa cadeia transportadora de elétrons, parte da energia dessa passagem dos elétrons é utilizada para bombear prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Então, esses prótons são bombeados para o espaço intermembranas, gerando um gradiente, da mesma forma que nós temos numa usina hidrelétrica. Então, na usina hidrelétrica, nós temos uma represa de água. E no momento que essa água, ela passa pela turbina, então essa energia potencial se transforma em energia cinética, movimenta a turbina, gerando energia elétrica. A nossa mitocôndria funciona da mesma forma. Nós produzimos aqui no espaço intermembranas, um gradiente de prótons, que funciona como uma represa hidrelétrica. No momento que esses prótons retornam para a matriz mitocondrial a favor do seu gradiente, eles passam por uma proteína chamada ATP sintase. A ATP sintase nada mais é do que uma proteína motora. Ela funciona como um rotor. Então, ela vai rotacionar, e quando ela rotaciona, ela pega uma molécula de ADP, uma molécula de fosfato inorgânico, pi, e ela junta essas moléculas, então ela gera uma ligação química entre essas moléculas, formando um ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética. Então, o ATP agora, ele possui nessa ligação ADP mais pi, uma energia, e essa energia vai ser liberada quando eu precisar realizar trabalho em uma célula. Então, quando a célula precisar fazer qualquer reação que ela necessite de energia, ela vai liberar essa energia através da quebra do ATP em ADP mais pi. Então, notem que, na realidade, nós estamos transformando aqui uma energia potencial do gradiente de prótons em uma energia potencial química na junção do ADP mais o pi. E esse próton que ele retorna para a matriz agora, o oxigênio vai entrar no final aqui dessa reação, capturando os elétrons no final da cadeia transportadora de elétrons, então como o oxigênio é muito eletronegativo, ele captura esses elétrons, ele vai estabilizar os elétrons, e ele vai capturar também esses prótons, gerando moléculas de água. Então, nesse caso, nós vamos ter como resíduo moléculas de água, e além disso, aqui, ao longo do ciclo do ácido cítrico, do ciclo de Krebs, nós liberamos moléculas de gás carbônico, e essa molécula de gás carbônico, ela vai ser liberada depois para o ambiente através da respiração, do processo de troca gasosa. Então, notem que a nossa célula, ela funciona mais ou menos como uma usina hidrelétrica, ela transforma um tipo de energia em outro tipo. E nós temos também os seres fotossintetizantes, que os seres fotossintetizantes, eles realizam a fotossíntese, então eles têm a capacidade de absorver energia proveniente do Sol. Então, eles capturam essa energia proveniente do Sol, através da luz visível, e eles capturam essa energia pegando moléculas mais simples e organizando em moléculas mais complexas. Então, eles fazem o contrário da respiração celular. Eles vão pegar aqui, por exemplo, moléculas de água e de gás carbônico, moléculas simples, e através da energia luminosa, eles vão transformar essas moléculas em moléculas de glicose. E aí nós vamos ter também a liberação aqui como um resíduo, né, moléculas de oxigênio e moléculas de água também. Então, notem que, no caso dos seres fotossintetizantes, eles estão fazendo o contrário, eles estão pegando moléculas simples e estão organizando em moléculas mais complexas. Mas isso também necessita de energia. Só que aqui a energia vem do Sol, a energia solar. Então, eles fazem o processo de reduzir a entropia, formando moléculas mais complexas, mas utilizando também uma fonte, transformando, convertendo a energia solar em energia química. Então, nós temos aqui o processo contrário da respiração. E essas moléculas complexas serão utilizadas depois pelos organismos para manter a complexidade do sistema. Então, vejam que os sistemas biológicos, eles seguem as leis da termodinâmica. No entanto, o que acontece é que nós utilizamos ou convertemos energia para manter a nossa complexidade. Mas daí vem a questão. Será que nós conseguimos fugir da lei da entropia eternamente, gastando energia? Não. Na realidade, o que acontece é que com o passar do tempo nós envelhecemos. Então, apesar de nós conseguirmos um nível de complexidade maior, esse nível de complexidade não é mantido eternamente. Então, com o passar do tempo, mesmo os seres biológicos gastando energia, eles também seguem a tendência de entropia máxima. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.